Venha para o Discord que mais cresce no Brasil. Lá já somos mais de 2 mil membros e você nunca mais vai jogar sozinho. Monte seu time com outros membros e divirta-se. Link na descrição. Fala galera, beleza aí? Homeoff aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de valorante aqui no canal. Galera, esse vídeo aqui é um vídeo bem específico, um vídeo bem detalhado para você, tá? Você que é novo, você que nunca jogou jogo de tiro, você que é um cara iniciante, não sabe por onde começar, tá? Comece assistindo esse vídeo, porque isso aqui vai prevenir muito que você morra de bobeira durante as partidas, tá? Então, por favor, antes de começar o vídeo, peço que você deixe like, deixe um comentário e se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Vídeo todos os dias aqui, então vamos para o vídeo. Vamos lá pessoal, esse vídeo aqui não é clickbait, você vai melhorar muito apertando apenas um único botão Então, no momento certo, né? Às vezes você não tem que apertar esse botão Então, você que é um cara que é um jogador médio de FPS aí, né? Tem uma noção média, você vai entender o que eu estou falando, tá? Eu tô fazendo esse vídeo porque o Valorant, ele tá pegando muita gente do LoL, né? Muita gente que nunca jogou, nunca, pelo menos trocou, né? Tirocou alguém em algum jogo e tá morrendo muito no game, beleza? Então, vamos lá. Eu, na minha opinião, eu tenho 15 anos de CS, tá? E eu tenho muita experiência do que eu tô falando, principalmente no jogo de tiro com essa pegada aqui O Valorant é muito igual ao CS por esse motivo, não de magia, né? Isso que tem de novo no jogo, porém a movimentação é muito importante Eu já tô fazendo o que eu me propus nesse vídeo e você talvez nem percebeu Eu estou usando o botão Shift para caminhar Você viu que meu moleco parou de fazer barulho lá atrás na base, tá? Se eu soltar aqui, ó Ele dá aquela cavalada, né? Isso aqui é a gíria de quem joga o CS, né? O cara tá cavalando Para de cavalar Faz chill É isso aqui, ó Beleza? Agora eu vou fazer aqui pra vocês a aplicação disso em momentos específicos Beleza? Shift É o botão Shift da esquerda É o do dedinho mendinho, né? Que tá logo ali perto do WASD Ele chega e você fica totalmente sem som Vale lembrar que se você subir aqui, ó Você não faz barulho Mas se você descer, você faz barulho, tá? Pra subir, você não faz Pra descer, você faz Certo? Vamos lá Eu sempre falo que o conceito do não fazer barulho é muito importante É muito mais importante você não fazer barulho do que você aparecer na mira de alguém Tá? Por quê? Com esse movimento aqui, com essa aplicação Você vai ficar mais stealth no jogo Você não vai se expotar com muita facilidade Você vai prevenir, né? Um possível rush dos seus amigos aqui Se todo mundo estiver aqui pronto pra rushar E você vem lá de trás Pera aí, galera! Ei! Fazendo barulho Todo mundo que tá dentro do bombe vai te ouvir Consequentemente O seu rush vai perder o efeito de surpresa E você vai possivelmente entregar o round Porque você veio cavalando e expotou Certo? Se você se expotar Consequentemente Quem tá na frente No chill Não vai ter vez aqui Porque o cara vai entrar aqui pra te ouvir lá embaixo E vai ter um cara aqui, olha Com a cabeça na mira dele Entendeu? Então é muito importante você aplicar isso em alguns conceitos Primeiro conceito Quando todo mundo estiver no chill Fique no chill, galera Não cavale Porque isso acontece que eu acabei de explicar pra vocês E eu falo que O som do jogo é 70% Audição 30% de visão Porque sempre Você Na maioria das vezes De 10 9 Você escuta primeiro o cara Pra depois ver ele na sua mira Certo? É muito comum isso Porque um exemplo O cara tá aqui, olha Ele vai Se ele não vier no chill Desde lá de baixo Desde aqui, olha Se ele não vier no chill Desde aqui O cara que tá aqui Vai ouvir lá de trás Se você fizer isso aqui, olha Tá aqui, ó Fez isso aqui, ó Acabou, mano O cara sabe que você tá aqui Ele tem informação Ele já vai entrar no prefire E vai te pegar Então Quando a equipe rushar Você rusha no chill Aproxima no chill, né No momento que um jogador Deu a cara E já tem a trocação Todo mundo sabe que tem inimigo aqui Aí não tem o porquê Que você entrar No chill Tá Isso é um erro muito comum O cara vem no chill Lá de trás e vem A bala tá voando Explosão Bomba pra caramba E o cara aqui, ó Por que você não deve abrir O pixel no chill? Porque se você fizer isso aqui, olha Olha o tempo que eu demorei, olha A gente chama de strafe Pra strafar E pegar a visão lá de baixo Lá daquela porta lá, ó Strafando no chill, ó Olha o tempo que eu tô demorando Pra fazer isso Agora, ó Sentar no chill, ó Tá? E quanto mais próximo da parede Mais rápido você fica, ó Beleza? Então se você estiver strafando A bola já tá voando Não tem porquê, ó Estraifa no normal Beleza? Lembra que quanto mais próximo da parede Mais rápido você vê Menos chance ele sente de dar um tiro Tá? E aí, olha Entrou Aí sim Tem ninguém, ó Shield Abre os pixels aqui Aplicação ali, ó Porque aqui, olha É um exemplo clássico Dois pontos de visão Do defensor O cara tá aqui Aqui, ó Ele tem Essa linha de visão E essa aqui, ó Ele tem que ter Essa linha de visão aqui, ó Essas duas Ele não vai ter como olhar Os dois lá do mesmo tempo Se você fizer barulho Aqui Ele sabe que você tá entrando no bombe Se você fizer isso aqui Ele sabe que você tá abrindo Pro lado direito dele Se você fizer isso aqui Ele sabe que você tá abrindo Pro lado esquerdo dele Então ele já vai eliminar já Opa, o cara tá vindo aqui Pela minha esquerda Ele já vai vir aqui em você já, ó Porque você já tá dando lado pra ele Mas quando você faz Isso tudo No Shield Você pega ele de lado Ou de frente, né? Se ele estiver mirando pra frente Você tem que pegar o cara Então, quando você for avançar Você tem que ir de acordo com o seu time No momento que explodiu Todo mundo rushou Não tem porque entrar no Shield Entra cavalando mesmo Mas, pra você não perder o efeito surpresa Você entra, né? No Shield aqui Se por um acaso acontecer um tiroteio aqui Eventualmente Aí, meu amigo É cada um por si, tá? Pra defender Muito importante Você tá sozinho Tá? O cara plantou a Spike aqui, ó O cara Deixa eu soltar a Spike aqui O cara Fecha que ele O cara plantou a Spike ali, né? Bom Plantou a Spike Eu tô aqui, ó Eu tenho que ir lá, mano Eu tenho que ir lá Defusar Só que tem um cara ali, ó De costa Pra mim Tem outro cara aqui, ó Os bobão Entraram dentro do Bomb E não fizeram Né? O clean do Bomb Então eu venho aqui, ó Sem fazer barulho O cara tá ali De costa pra mim Outro cara tá de costa pra mim Peguei aqui o Spike Pego o cara Bom E aqui eu posso variar Ele não vai saber Se eu vim pra cá Ou se eu vim pra cá Então ele já vai ficar Mais maroto aqui em mim Eu consigo aproximar Pra lá Pra cá Consigo Enganar ele Se ele for pra lá Venho pra cá Ou eu posso vir aqui, olha Cavalar pra cá, ó Um, cavalar Volto pra cá Fico no shield Espero ele vir Pego ele Então Você pode tá Aproveitando muito Esse botão Pra fazer uma aproximação Esportiva Ou às vezes Defender o Bomb Aqui, ó Com mais sagacidade Às vezes fazer um defuse Aqui Ficar escondido Aqui até o final Né? O Breast Ele tem isso aqui, ó Faz aqui, ó No shield Pum Defusa aqui na fumaça Mas tudo isso Tu vai usar Esse botão O botão shift Beleza, molecada? Esses são conceitos Muito Muito básicos Sobre Não fazer Barulho Né? Em qualquer tipo de jogo Isso aqui se aplica também No CSGO Tá? Jogos Battle Royale É outra parada Mas jogos de FPS De defusar bomba Quando você tem que ter Uma técnica Né? E uma estratégia Pra entrar dentro do bombe O shield É muito importante Beleza, molecada? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem bem Até a próxima Valeu Falou Até mais Fui Tchau 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 Tchau